E esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o jogo de hoje é gratuito e é muito bom, tá de graça na PSN para assinantes Playstation Plus Que tem o Playstation 4, beleza pessoal? Estou jogando aqui Spelunky galera, sim galera, é muito bom esse jogo, ele não é muito recente, ele já é mais antiguinho Mas cara, fica aqui a dica para quem tiver o Playstation 4, quem jogou, quem não jogou, baixe porque é muito maneiro Eu fui baixar só para testar, eu fiquei duas horas jogando aqui o bagulho, ele é muito louco, tá? Ele é tipo um joguinho de plataforma muito simples, os mapas são gerados de maneira randômica e o seu objetivo é juntar o máximo Filha da puta, velho, é uma armadilha, o seu objetivo é juntar o máximo de ouro possível, certo? E às vezes você consegue alguns pontos, por exemplo, carregando essa putinha aqui que também dá para você arremessar nas coisas Cara, e tipo, e não morrer, tá ligado? Porque se você morre você volta tudo Mano, o jogo é muito maneiro, velho, eu tô assim, viciadíssimo, viciadíssimo E agora ferrou porque aquela aranha ali vai cair em cima de mim, eu vou ter que ser muito rápido agora Ah, elas vão ficar pulando agora, vamos ver se alguma delas vai chegar perto e chegar de mim Ai, ai, ai caralho, nossa, consegui matar ainda, mano Mano, o jogo é muito legal, é um jogo de plataforma muito, muito, muito realmente legal E de graça, velho, então é só, assim, né, obviamente para quem tem Playstation 4 e Playstation Plus Que já não é nada perto desse... Filha da puta, sério que eu caí na armadilha ali também? Que não é nada de perto do de graça que eu estou me referindo, né? Mas enfim, é de graça em teoria, né? Em teoria, se você já paga duas coisas, você não vai pagar a terceira Eu vou fazer um gameplay rapidinho, bem básico, só para vocês verem Quanto mais você avança no mapa, mais difícil vai ficando, né? E mais interessante também, consequentemente Vou entregar a mina, vou ganhar um bônus, agora a gente vem aqui e passa do primeiro mapa Se eu morrer no próximo mapa, eu volto no primeiro Mas o primeiro não vai ser igual ele era, ele vai gerar randomicamente um mapa novo Então é um jogo de diversão contínua, sem fim Que você só, na verdade, busca quebrar o seu recorde Cara, eu realmente estou gostando muito do jogo, assim Toda hora eu abro um pouquinho, eu jogo um pouquinho, tá ligado? Jogo uns 20, 30 minutinhos, assim No dia que eu peguei, como eu falei, eu joguei umas duas horinhas sem parar Mas eu estou jogando... Olha só, velho Eu deixei bússola, deixei um monte de coisa ali, sapatinho Bom, é nóis, então eu não tenho dinheiro para... O esquema também aqui é não economizar dinheiro, né, velho? O jogo, ele não tem um esqueminha de... Que te faça valer a pena economizar um centavo que seja Esse caveiro vai levantar, não vai? Não, não levantou, então vambora Eu vou tentar ir na loja ali A gente tem bombas, a gente pode construir o nosso próprio caminho Para sair dos lugares Cara, sério, se você tiver oportunidade baixa O jogo é realmente bem legal Eu não estou ganhando nada para falar isso Então você realmente deve imaginar que o jogo é bem legal Deixa eu enxergar ali no meu... Ai, tem barras de ouro aqui, beleza Agora é só eu subir ali, beleza Tranquilo Boa, garoto Deixa eu só soltar minha pedra aqui Eu tenho a bússola por 4 mil O sapato de espinhos Teleporter E eu vou comprar o sapato de espinhos, eu acho Beleza, eu nem sei para que serve Mas é isso aí, vamos ver aqui, ó Ahn... Tá, eu posso fazer o quê? Eu não sei Não sei o que eu posso fazer, mas tudo bem Vamos comprar a bússola também Que eu também não sei para que serve Vamos ver Ahn... Tá, eu acho a saída Beleza Entendi Não, mas vamos lá Agora aqui vai ser difícil Ai Ahn... Quando você segura o R1 do jogo O seu bonequinho ele fica um pouquinho mais rápido Não um pouquinho não Muito mais rápido E se você solta ele vai mais devagarzinho O certo é jogar mais devagarzinho Para você se dar melhor Ó, a bússola serviu para alguma coisa já Está apontando a direção que eu tenho que ir Não é como eu vou chegar até lá, né Tem uma escadinha aqui Beleza Ai, ai, ai Hum... Não estou vendo muita saída por aqui não Deixa eu tentar dar a volta por cima Ali acho que tem uma... É, tem um vacilo aqui Ai, cacete Tomei dano de queda, velho Tem uns bagulho que eu não entendo como passar Sério, mas tudo bem Ele é muito difícil Eu acho que a ideia do jogo é realmente ser difícil Caraca Eu estou com a pedrinha aqui porque ela me ajuda pra caramba, mano Eu evito tomar muito dano com essa bagaça aqui A gente tem umas bombas também Quatro bombas Cordinha, tá ligado? Para chegar em pontos altos Ah... Eu sou burro Vou morrer já na segunda fase Nossa, quase caí na armadilha Beleza Matei o bichinho Vamos pegar a minazinha aqui Eu precisava de vida, velho Eu não vou chegar na terceira fase, né Nessa jogatina Mas tudo bem Ih, caraca E agora? Uou Consegui Vambora, vai Eu podia ficar mais aí Procurar mais ouro Mais coisas extras Mas como eu estou sem vida Eu vou tentar ser mais direto Ah... Fiz 9.800 ouro De 12.000 e pouquinho Que dava pra fazer E o mapa eu até que fiz rápido Então, beleza Vamos para o próximo nível, pessoal Cara, eu estou... Eu juro pra vocês que eu gostei muito desse jogo Eu não sei porquê, mano Morri Acabou E isso é um pouquinho frustrante Porque agora eu caí numa armadilha Eu morri, certo? E o jogo vai gravando O número de vezes que você morreu E tudo mais Então também é punk Mas é legal Ah... Se você dá continue Ele vai voltar lá pra aquela tela Quick restart também Ele não avança nada E aqui é viagem rápida Depois que você avança muito os mapas Você já pode Ah... Pular algumas etapas iniciais E ir pra mapas mais difíceis Obviamente que você vai ficando cada vez melhor Quanto mais você joga Ah... Tem muitos personagens pra escolher Tem função multiplayer por LAN Tem desafio do dia Então é muito legal Não vou trazer série de spelank Ah... Mas de vez em quando Se o feedback de vocês for positivo Eu posso, quem sabe Trazer algumas jogatinas aleatórias Porque eu realmente gostei Então eu vou provavelmente jogar aleatório Eita porra Doze bombas, malandro Doze fucking bombas Caralho Agora o bagulho vai ficar da hora Que a bomba Eu posso quebrar um caminho assim Fazer um cortezinho de caminho maroto Vou pegar esse negócio Vamos fazer o salto aqui Tem diversos personagens pra escolher Eu acho que eu falei Ah... Tem algumas funções multiplayer Ué... Como é que eu vou pegar essa mina lá em cima? Acho que eu vou ter que subir tudo de novo Pra chegar nela, velho Que porra Deixa eu matar esse bicho aqui Ih... Eu acho que eu não vou conseguir subir lá não Aqui, merda Me ferrei É... Me ferrei Eu não vou salvar a mina dessa vez não Foda-se, vambora, vai O importante é eu tentar não levar dano Ah, bosta Puta merda, mano Até a hora que você leva uns danos tão bestas Que você fica muito puto, velho Deixa eu tentar soltar essa teia aqui Pra aquele bicho me pegar Vambora Passei direto correndo Vou por cima aqui agora Solta mais essa teia Dá aquela corridinha Vamos finalizar, hein, jovens Vou pegar essa pedrinha aqui Que vale uma graninha Tranquilo Quebra... Opa, mais um saco de bombas Nossa, eu tô com muita bomba, velho Meu Deus do céu Todas essas paredes aqui, né Que são... Que tem aquele ourinho ali, ó Eu consigo quebrar E aí o ourinho cai, ó E aí eu consigo pegar ele, certo? E quanto mais dinheiro Obviamente melhor Porque você compra itens melhores Vamos lá então pra próxima fase Vou tentar dar um speedrun aqui Tentar dar uma avançada cabulosa Só pra finalizar o vídeo aqui Vamos ver até que fase eu chego Ganhei uns pontinhos ali, beleza? Provavelmente nessa fase aí que já vai ter lojinha Opa, pega, pega Batei Beleza E cara, é um negócio É estranho Porque toda hora você quer Cada vez pontuar mais, tá ligado? Você fala Mano, eu vou melhorar E não sei o que Eu não vou fazer cagada Eu sou muito desatento com essas armadilhas, ó Tem uma ali, ó Eu vou me ferrar Ai, sabia que ia me ferrar, mano Eu tinha certeza que eu ia me ferrar nessa armadilha Vou jogar uma bomba ali Vamos ver se eu consigo limpar o caminho E continuar avançando pro terceiro mapa aqui Eita porra O tamanho daquela aranha ali, malandro Cadê meu GPS? Ih, acabou meu GPS Pode tocar uma bomba aqui, vai Eu não vou arriscar passar pra aquela aranha não Não sei o que aquele bicho faz aí Beleza Mais dois diamantezinhos Tem baús ali em cima Eu vou tentar pegar Vamos ver se ele me dá uma vida Alguma coisa nesse estilo, né? Beleza Opa Beleza Mais um pontinho ali Mais dinheiro Mas nada muito bom Vamos deixar uma bomba aqui Tentar quebrar o caminho ali pro baixo Aproveitar que eu tenho bomba pra cacete, né? Ah Que raiva, malandro Que raiva Morri pra mais essa cobra Bom, pessoal Só queria mostrar o jogo pra vocês Tá de graça na PSN e PSN Plus Não sei por quanto tempo Mas enfim Vão lá e aproveitem Que é um baita de um jogo maneiro Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixa um comentário bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar Esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu